Porque hoje... Imagina que devo estar sofrendo E eu imagino que você deve estar muito satisfeita, não é? Não sei por que está dizendo isso Mas é claro que você sabe Porque foi você mesma que ficou insistindo Para que meu pai acabasse confirmando essa história E eu tenho certeza de que você fez isso Com toda a intenção de nos prejudicar Para não irmos embora desse povoado Não Não, Enisa O que eu fiz Não, não foi por egoísmo Também não foi para o seu pai não ir embora Eu podia ter ficado calada Você já estava quase indo embora com o Damião, não é? Se você está dizendo Tem razão Não era justo o meu marido Me abandonar só para proteger você da verdade O seu marido Mesmo que ele nunca vá embora desse lugar Você já o perdeu há muito tempo Tia Amor que vive Amor que ama Amor que age Legenda Adriana Zanotto